Música O cara vendendo um bilhete de loteria federal Ele disse, não tenho dinheiro, eu tenho aqui umas libras externas Ele disse, não, eu sei fazer a conta, eu troco pro senhor Bom, era o bilhete 0549, isso era em 1930 E ele comprou a sorte grande da loteria E ganhou a sorte grande da loteria Um A E um O Paragatuzum 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 Paracatu zoom, paracatu zoom, paracatu zoom, paracatu zoom .